Música Ora boas aí pessoal, tudo bem com vocês? Não li o barulho de fundo, mas isto é a vida! Espero que esteja tudo bem, vamos gravar mais um vídeo aqui do Unifor Speed Unifor Speed Online, TeamScape Edition Para que eu vejo o meu Bentley Isto é uma vista Isto é uma vista para fugas, não é? Ou é o Fast Run? Isto é um espetáculo Vamos fazer aqui uma TeamScape Vê se aparece alguém que vai correr com a gente Espero que esteja tudo bem convosco Não se esqueçam Do likezinho, de partilhar Aí o vídeo, se vocês gostarem Claro E vamos aguardar E aproveitem para vocês irem lá no canal Tem lá muito vídeo Aproveitem, vão ao site Tem lá as listas dos vídeos Se quiserem ver Entrou aqui um Um Jackson Jackson Vamos dizer I Sou uma pessoa simpática I Se ele responde a uma coisa Um bom carro também BMW O M3 O M3, mas eu prefiro Bentley Bentley é Bentley 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 é Bentley pessoal Bem, 4 segundos, bora que bora Vou jogar de teclas Porque Este é um atrofia Este jogou uma atrofia de atrofia Matilde 3 jogadores 3 jogadores Show de bola Show de bola Oba Ah, estou com medo de usar coisa E o fantasma não vai olhar a frente Ah não Ha 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 Olha o Breno Ah Ah Olhe vete agora Não saio da frente não 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 Que é tudo meu Ah mãe A gente vai tudo Pá, ninguém manda um front shot Pá Pá Toma Um que assim chatosito pá Nada Camada de forretas Ai sai daí da frente Ah Vê que não pá Uma alma queridosa Vumbaa Pá Vai de jamento Vimba Vimba Mais outra Pimba agora! Pimba! Ai Pimba pra Pimba! Agora vamos passar aqui um cantinho. O que é isso? O que é que tu queres? Eu gosto desse jogo! Estou louco para esse jogo! Aqui! Toma! O outro! O outro! Toma! Epa! Temos que se concentrou aqui! Tudo isso! Tudo a frente! Isso mesmo! É barreira! É barreira! Vamos lá! Vem os dois! Já foste! Já foste! Espero para os outros! Vamos lá! Mando! É minha a passar já! Porque isto... Talvez atrofia! Três! Vamos ver se conseguires passar os três! Três já dá uma boa guita! Olha! Subiu nível 53! Nice! Vamos lá pessoal! Então! Não acabam! Não se esqueçam! Dar o likezinho! Vai ser um vídeo curto! Mas isto é o que se pode arranjar! Vou meter no vídeo de vez em quando! Que é para vocês que estarem animados aí! Se inscreverem! Partilharem o vídeo! E vamos ver! Ou eu acabei muito rápido! Ou então não saio! Gostaram da minha caracada! Gostaram! A minha caracada! Ah! Já estava feio! Agora ainda fiquei pior! Mas não foi mal! Haja saúde! Então! Epá! Ficaram os dois DNF! Mas que gente! Epá! Sorry! Eu pensava que eles passavam! Por isso é que eu não... Por isso é que eu esperei! Não esperei! Ah! Dois DNF! Desculpem! Não era a minha ideia! Não era essa! Eu pensava que eles passavam! Os carros deles não eram mal! Ah! Este tinha de Mazda 3! Ah! Este era o que vinha atrás! Porque eu não sabia! Este de Mazda 3 é difícil jovem! De de Mazda 3 para aqui! Ha! Não é que queres ganhar um euro melhor? Ou que? Vale! Paciência olha! Sem quanto é que ganhei! Quarenta mil de reputação! Nice! Cento e nove mil de cash! Oh! Espetáculo! Vamos ganhar aqui um capão! Um capãozinho! Espero que tenham gostado! Não se esqueçam do like! Um beijinho de abraços! Fui! Até mais! Tchau! 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 Tchau, tchau!